Olá, amigas do meu canal do YouTube, você que tá precisando de dinheiro rápido, esse é o vídeo certo pra você assistir. Eu sou a mãe Michele da Cigana, meu canal é Magia Cigana, eu tenho mais de 600 simpatias ajudando você a melhorar o seu dia a dia e a você mesmo fazer. Inscreva-se aqui no meu canal, é gratuito e se gostar do nosso vídeo, deixa um like aí pra nós. Hoje a simpatia pra quem tá precisando de dinheiro rápido, dinheiro da noite pro dia. Tá com dinheiro trancado, tá com alguém te devendo, tá precisando buscar dinheiro daquele lugar que nem você mesmo sabe da onde vai tirar, né? A gente às vezes não tem nenhuma visão assim da onde possa vir o dinheiro, mas a gente tá precisando que ele venha, né? Que a gente tá precisando pagar uma conta, a gente tá precisando viajar, às vezes a gente tá precisando ajudar um familiar, precisando buscar essa ajuda financeira e não sabe a quem pedir. E é pra Cigana da praia que você vai pedir. Você vai pegar água de rio, você vai colocar num balde, né? Num recipiente, numa jarra, pode ser. Ali você vai acrescentar sete folhas de louro e sete pitadas de fermento. É aquele fermento que você faz pra colocar no pão mesmo, pra crescer o pão, né? Fermento, água de rio e sete folhas de louro. Você vai depois acrescentar água morna, pode misturar água morna nessa água de rio. Tomar esse banho do pescoço pra baixo numa segunda-feira, pedindo pra Cigana abrir os teus caminhos. Ah, mãe Michelle, mas eu preciso de dinheiro amanhã e não é segunda-feira, né? Por exemplo, é terça, é quinta, é sábado, é outro dia. Pode tomar também. A Cigana da praia, ela responde todos os dias em qualquer horário. O que eu vou fazer com essas folhas de louro que vai sobrar, né? Você vai pegar elas, colocar o sol, deixa secar e vai guardar na sua carteira. Coloca no telhado, coloca na varanda, né? Na área de serviço. Coloque em algum lugar onde o sol possa pegar e possa secar suas folhas e você vai guardar elas na sua carteira. Eu tenho certeza que em um a dois dias você vai conseguir esse dinheiro rápido que você tá precisando. Se quiser fazer uma consulta com baralho cigano, com búzios de exu, saber o porquê que a sua vida financeira tá trancada, saber o porquê que as coisas não estão dando tão certo, as consultas aqui na Magia Cigana você pode também agendar através do nosso site www.magiacigana.net. Divida conosco seus problemas que eles serão nossos também. Música 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 Música